e olha só o pescador de menor segunda vez já que pescar aqui não gostou muito não né mas dessa vez já cansou andou 100 metros já cansou uns pescador dourado tá fraco hein gente ó o rio tá aí ó até pegar os piau pessoal aqui e ó pegar os piau vão fazer um fritão top vamos comer o meu peixinho fresco vamos frito né vamos atrás dos piau aí curte compartilha ajuda nós vamos ver que esse caba pega alguma como deixa esses caba aqui nesse pulso aqui ó e ele não descer batendo aí para dentro aí para ver se pega os piau aí uns pacos para fritar então curte compartilha a gente vai ajudar nós aí embora mexer o doce para pescar eu não comando é abençoado para você tá tendo um piauzinho aqui e se eu pego o bicho e ele foi um enrosco outro sorte para quem tem o meu Deus que a linha aqui aí soltei o pessoal solta aqui agora aí que é ruim pescar pessoal não é fácil não mas tá tendo piau aqui vai ter um piau piauzinho meio pesado aqui eu só pego ele a nossa puxada forte cara e vai se ele vem Parece que vai ser bom hoje, parece, vamos ver E mais um abençoado, mais um Cheio de lambarilho do rabo vermelho, ó Aí ó, segundo Pegar mais Pegar mais É, abençoados Pegar peixe aqui tem que ir Tem que pular dentro da água, tem hora Vamos ver se vai dar resultado Entra dentro da água Primeiro essa pauleira aqui é o lugar do Piau Não sei se eu vou pegar não, mas já enroscou Soltou Tem que tentar Vamos ver se vem alguma coisa aqui O lugar que é isso fica Ixi, meu, mas a água tá muito gelada, hein Muito gelada Esse cor que tá cago gelada Eita Perdi aqui Achamos peixe agora É o que Piau É Aí gente, demorou e começa a aparecer algum peixe Tá puxando igual lambarilho Hã? Eles tão puxando que vem o lambaril Ó, Piau Bonita, ó Vê se eu pego um aqui também Quando eu mostro pra vocês Vamos ver se nós pegamos alguns pra freitar Porque tá difícil Primeiro agora Pegou, eu perdi uma puxada aqui, ó Seguida Vê se vem agora esse peixe Pessoal, ó Começa a aparecer os peixes Ó Aí, ó Ah, moleque Agora não é só o frito Como é que é Não é grande não Mas eu dou o frito Vou salvar o frito, ó Doe rapidinho Agora ele já apareceu, hein, rapaz Hã? Agora ele já apareceu Demorou, hein Vem seguida Aí, ó Dois seguidas Pegou no lambarilho também? Minhoca Aí, ó Rapidinho Dois rapidinho Pega mais, né? Agora acho que vai dar bom Tomara, tem que pegar o mesmo cinco Pra fazer um frito bom Pega mais Aí, pessoal Vou tentar de novo aqui Começou a aparecer algum peixe Praça Tem que pegar pelo menos um cinco Aqui pra fazer um frito bom Até mais Vamos ver se não é pega Pelo menos pegamos dois, ó Dezembro, dezembro Nada Chegou nesse lugar Já pegou dois seguidos No minhoca e no lambari Vamos ver se vem mais aqui Tomara que não consegue pegar bastante Que acerta os piaus agora Aí, ó Ó o que precisava aqui, ó Grande, hein Eita piaus grande, moço Esse aqui é grande Aí Aí, pessoal Mais um piau Trabaieira Pra pegar esses piaus Vou pegar mais Vou pegar mais uns dois desses Dava um fritão topo Vou pegar mais Olha lá, gente Pegou lá Deixa eu enfiar a vara Paco Aí, ó Falei pra você que aí era o lugar dele Olha lá Pô, óleo Aí sim, hein, vi Agora melhorou Quatro peixes rapidão O rio tá bem raso, pessoal Você tá vendo, ó A gente tem que parar dentro dos matos Assim, ó E esperar Pra ver se pega Pegar mais Aqui, Rafael Vou levar aí Pegar Vou pegar, ué Aqui, ó Pegando tudo no mesmo lugar Esse piau é grande Vamos pra cu Dá pra cuidar também Aí, ó Não tão grande não, maluco Vou comer na beira do rio Vamos comer, né Lógico Aí, ó Vamos comer esse peixe Vamos manter bala Bora, bora Abençoado Vê se não aí Pega esses peixes Bora Bora, 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 bora Bora Chá uns poços Tentar pegar Arrasto de gente Mais aqui Tentar pegar uns peixes Porque Tá fácil Baixa aquelas árvores Lá, lugar de pacô Tentar pegar um piau Aqui, ó Vamos ver se vem, né Fundinho aqui, ó Quem sabe Vem um piau Aqui, hein Esperar pra ver Aí, pessoal Mais uma tentativa Aqui pra subir lá pra cima Lá onde tá o pessoal Ver se eles pegaram peixe E ver se vão querer Freitão Não Se vão querer ir embora Nós vamos fazer Tá, vamos ver eles, né Vou até pegar mais um aqui É fácil, não Mas Tentar Mais uma tentativinha aqui Porque Ficou Cercarrapato morto Tem hora Vamos ver se vai Ó, o pessoal Tentar pegar o piau Fui ali nos caras Não pegaram nada Vai e pega, né Vai e leva Vamos ver se vem Pelo menos mais um aqui Eles querem levar Pra esconder Cara, não sabe pescar Ou fazer o quê? Ai, olha o Zé da cueca Ai, de menor Você fica aqui o dia todo Não pega piau Tem que ensinar, rapaz Vou ter que ensinar vocês pescar, rapaz Ele duvidou? Então vai ter que pagar agora Aí, ó Mas o de menor Ficou um tempão lá Com esse bolideiro Não, o piau tem que saber pescar Aí, ó Lambari, tá? Aí, ó Minhoca também pega Minhoca também pega Pegar outro Já, eu vou pegar outro lá Pera aí Olha aí, gente O frito é garantido, Diminor? Tá Quanto você pegou Vapor, vai Só uma faca pra limpar De menor Vou ter que ser de menor Pescar, gente Aí, ó Vamos levar o piau pra fritar Amanhã eu come peixe Olha aí, ó Os piauzinhos Vamos dar um fritinho já Olha o fritinho top Olha o outro Tanto pegar piau lá Se animou É isso aí, ó Pescaria O cara tem que pescar Só pega o peixe quem pesca Enquanto vocês limpam aí Eu vou tentar pegar um lá em cima Quem sabe eu pego o outro pra vocês Vocês lembram Bom demais, hein? Gente, o de menor É aquele senhor Falou que duvido Você pega um peixe Cheguei, tá Que aí peguei Agora eu vou tentar pegar outro aqui Vamos ver Se eu pegar outro Ele vai ficar doido Porque ele ficou o dia todo aqui Pescando esse canto aqui E não pegou Vamos ver se vem outro aqui Vamos ver É um lugar bom, né, cara? Vamos ver se pega Se não pegar aqui Eu desço pra baixo um pouquinho Bora, o de menor O de menor tá triste, então? Ficou triste? Pegou nem um lambari, o de menor? Hã? Nem um lambari Aí é ruim, hein, cara? Ele fez a postinha lá Duvido que pegou o pial Foi? Ele falou que vai falar Que não veio pescar não Só vi assistir É doida É vergonha Eu duvido, Rafael Pegou o pial ali naquele lugar Falou isso, né? Foi, foi Você só foi fechar a boca Eu peguei É pra acabar aqui Lá foi pra acabar E quando eu peguei Depois ele foi lá e cadê? Meu Deus, ele disse que puxou Puxou, tá, velho? Deixa eu ver não saiu Pois aí, você é do lambari Ele pôs Pôs? Puxa Eu peguei, eu fui pra baixo um pouquinho Peguei um lambarizão É isso aí, gente Pescaria hoje Deu até mais ou menos Não tão bom não Mas deu mais ou menos Aí todo mundo tá bem Todo mundo se divertiu Então tá bom, né? Aí, ó E aquela pescaria Naquele lugar Daquela vez Aquele lá foi de lascar, hein? Pegou a trair E comemorou Você não, né? Aqui A bicha bruxa Dentro da água Bichão na grande Quase chorou Aqui, gente Aí, gente Agora atravessar cerquinha de choque Tô no choque, homem Olha Eita Pá 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 Ó No carro nessa cerca aí Cuidado Aí É complicado, né? A bolsa tá aí roscando Aí, gente Pescaria divertida Aí O cara Relado Nesse fio Tá lascado Cuidado pra não pôr a vara No outro Tá lascado Aí Esse arama aqui é bom Só um, né? Isso aqui é bom, hein? Pra atravessar Só um Tô com medo Dessa Foda É isso aí Vamos alinhar Bora, bora aí, de menor Vamos alinhar o pé Porque por hoje já deu Outro dia Narva naquele lugar Tem que esperar O pessoal da usina sair Lá Vai lá naquele lugar Lá Lá é bom Ó, agora pra pegar lovó É dessa hora pra frente Qualquer hora Traído Dependendo do lugar As pretas, viu, de menor As pretas é brava, viu As pretas é minha aloprada Já tacou nós aqui Olha lá É, olha o perigo aí, ó Ó Fica, né? Aquela, ó Ela tá cercando nós Pra não passar, ó Ó Ó lá Tá com medo? Tá gado bonito Sai aqui, ó Sai aqui que é melhor Se não nós vamos fazer Essas vacas estourar Ó lá Vem sim Vai pegar de menor Corre de menor Por causa do vermelho aí, ó Tá com medo Essas vacas aí Por causa de não achar que é ração, rapaz Pega ninguém, não